Você acha que conhece seu namorado? Então por qual dessas ele te trocaria? Não, não. É um pensamento bastante comum, eu até entendo que é um pensamento comum da sociedade, mas é completamente errado. O homem quando está disposto a entrar no relacionamento e amar, ele jamais trocaria... O seis, o seis, eu quero o seis.